Erauerauê Eu te amei Do sonho eu não quis acordar Mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Entregar como pede o coração Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Te amei Te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Laia, laia Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Eu agradeço a Deus por existir você Por fazer nascer o amor Eu não sei de mim o que seria Sem a tua voz Porque entre nós Você É meu sonho de amor e verdade Você É o resumo da felicidade Você Que dá asas na minha loucura Que me faz viajar em cantura Eu só quero amar você Que é meu sonho de amor e verdade Você É o resumo da felicidade Você Que dá asas na minha loucura Que me faz viajar em cantura Eu só quero amar você A nossa vida nunca vai ser singular Sempre vou chamar você Quando precisar de um ombro amigo Vamos conversar Quero abraçar Você Que é meu sonho de amor e verdade Você Que é o resumo da felicidade Você Que dá asas na minha loucura Que me faz viajar em cantura Eu só quero amar você Que é meu sonho de amor e verdade Você É o resumo da felicidade Você Que dá asas na minha loucura Que me faz viajar em cantura Eu só quero amar você 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 Eu só quero amar você